Não importa nada pra mim, o que importa é daqui pra frente. O que você tá disposta a fazer pra melhorar as coisas no seu casamento? A tentar e fazer a sua parte? Não precisa carregar o casamento nas costas. Mas você tá fazendo alguma coisa pra melhorar a situação na sua vida e no seu casamento? Mas quando uma pessoa só vem de, ah, meu casamento, ah, meu marido é isso, meu marido faz aquilo. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo pra melhorar isso? Porque o tempo que você gasta fazendo isso é o tempo que você poderia tá fazendo diferente. As suas próprias atitudes, suas próprias mudanças, começando a colocar os limites, você já vai moldando as outras pessoas à sua volta. Não existe isso. Nós moldamos as outras pessoas à nossa volta. Com as nossas atitudes diferentes. E é isso. A vida vai ser diferente, meu amor. O casamento agora vai ser diferente. Não é só reclamar do que tá ruim. E se o marido não quiser mais continuar com esse casamento diferente? Que pena pra ele. Mas você não vai mais passar 10 anos num casamento cheio de mentiras. Um casamento ruim, um casamento morno, sem transar. Um casamento sem diálogo. Você vai fazer alguma coisa. É no dia a dia, sabe? Que você vai colocando os limites, que você vai treinando a sua mente. É no dia a dia que você faz o seu relacionamento ser um ótimo relacionamento ou um relacionamentozinho morno, sem graça. Que você vai fazer alguma coisa. Obrigado.